O sol dá aí no meu olho. Visão, né? Visão... Titi. Titi. Titi, não. Titi é foda. Tem que mudar, hein? Mudar um pouco. Tem que mudar? É. Colocar o quê? Ah... Apelidinho carinhoso. Tipo, a cotinha, pá, que eu dei, tudo bem, sei. Então, tipo... Putífero... Putífero. Cafetão... Meu cafetãozinho, meu cafetino, top. Ó, cafetão, eu gostei. Combina com você, vai ser estilo um pouco. Não, lógico que não. Tá doido, pô. Sai, fora. Não, tô brincando. Pois é, né? Eu vou adquetear, vou dormir triste hoje, sozinho. Não é nada, pô. Amanhã você vai querer saber de mim, vai me deixar... Como é que é? Você vai te deixar? É, porque tu... Boa nada. Vai não? Não. Gostou da minha companhia? Não, gostei. Legal. Legal. Melhor mesmo só sendo sua boca na minha, né? Ui, que delícia. É? É, faltou pra finalizar a noite, né? Tem que ter um beijinho na madrugada. Sabe o que eu acho que faltou pra finalizar a noite? Ah. Aquele abraço. Quase! Quato lá atrás! Caraca. Tchau, no travessão, rapaziada. Um abraço, né? É, um abraço. É... Uhum. Um abraço é sacanagem, pô. Por quê? Um abraço... Um abraço é foda, meu filho. É nada, pô. É um abraço, tá ligado? Tipo... Aí amanhã você fica assim... Pô, será que eu vou ganhar um beijinho dela e tal? Ah, é tipo uma história, tá na expectativa. Não, é que você tem que ficar curioso, pô. Assim não tem graça. Entendi. As coisas também, assim, fácil demais não tem graça, não. É, pô. Eu concordo. Ah, não. Um abraço. Não, eu gosto de abraço. Realmente. Um abraço é bom. É. Um abraço faz bem, né? Faz, faz bom, faz bem, bom. É um abraço então, né? É. Que isso tá fazendo? Caraca. Mandar um beijinho. Ó, ó. Começou. Ó. Que lindo. Tá? Manda aí, né? Um abraço já aqui. Caraca. Nossa. Depois dessa, irmão. Nunca mais eu peço um beijo na minha vida. Peguei tal. Que isso. Que abração de amigos, ó. Ai, colega. Não, tá bom. Amiga. Vai lá dormir então, né? Que eu vou... Eu vou... Beijo. Tchau. 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 Caraca. Wolf. P paz Fl programs. Tchau. Fl 청fon, PQ. Olha só. Chate. Tchau. Melhor. Pacong. Obtive. Tchau. Eu não sei. Tchau.